Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company, Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Muito bom dia, está no ar o melhor programa da TV Mineira. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia, Mel. Referência em saúde, bem-estar, entretenimento, gastronomia, claro que é o Saber Viver. Preparamos um programa muito especial para você de casa. E o que seria de mim se não fossem as mãos de Deus? O que seria de mim sem o amor da minha família? O que seria de mim sem a compreensão dos meus amigos? Ninguém faz nada sozinho nessa vida, pessoal. Então cola com a gente aqui que está no ar o melhor programa da sua TV Mineira, hoje, dia 21 de outubro de 2023. Sabe aquela gordurinha localizada? Pois bem, ela está com os dias contados. Moda e autoestima lado a lado. Saiba como tratar o melasma. Fisioterapia para os pets. Venda Nova celebra a reinauguração da Academia Body Energy. A estética mudando a vida das pessoas. Tem o nosso quadro Mulheres de Minas. Gastronomia com o chefe Arthur Ornelas. Dicas com Joyce e Jason. Além do nosso time completo de colunistas. É muito conteúdo e informação agora na tela da TV Alterosa. Bom dia, pessoal. Os procedimentos estéticos não invasivos têm ganhado cada vez mais espaço no universo da beleza. A criomodelagem é uma dessas técnicas que consiste no tratamento de gordura não localizada. A Ana Luíza é especialista no assunto e explica tudo pra gente. Vamos falar de estética? Pra isso eu trouxe aqui a Ana Luíza, que é uma das sócias da Inovar Estética Avançada, junto com a Gleice Rodrigues, né Ana? Prazer ter você aqui no programa. Prazer todo meu. Muito obrigada. Olha só, e o tema que nós escolhemos, vamos falar sobre criomodelagem. Você que tá aí de casa, tá querendo saber sobre esse assunto, já ouviu falar, tá aqui profissional e vai desvendar pra gente todos os mistérios. O que seria então, Ana, criomodelagem? Bom, a criomodelagem é um método novo, né? Que visa ali a redução de gordura localizada, de flacidez e trabalha também a modelagem corporal. Isso tem sido muito falado aí nesse meio, né? Tem, bastante. E aí é uma junção de fatores, né? Pra gente conseguir atingir um ótimo resultado. Como que é o procedimento na prática da criomodelagem? Bom, o procedimento inicia com uma avaliação, onde nós vamos analisar a queixa da paciente, a indicação, a região a ser tratada e a gente também vai traçar um plano de tratamento, porque é um plano de tratamento personalizado, né? A partir disso aí, desse plano de tratamento, nós vamos iniciar a preparação daquela paciente. Então cada pessoa requer um atendimento diferente, embora é um procedimento, assim, vamos falar padrão, mas o atendimento é específico pra cada pessoa. Isso, ele é personalizado, sim. Ah, que legal. Onde nós analisamos diversos fatores, principalmente a queixa e as indicações que serão favoráveis. Eu tava acompanhando o seu trabalho, inclusive no seu Instagram, lá da clínica. É um procedimento não tão invasivo, né? As pessoas fazem, daí a pouco já tá vivendo uma vida normal, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Ele veio justamente pra quebrar um pouco esse tabu que as pessoas pensam que pra redução de gordura localizada e flacidez tem que ser um método invasivo. E a criomodelagem tá longe disso, não é método invasivo de forma alguma. Tem um pós-sessão super tranquilo que não impede a paciente ali das rotinas, né? Das atividades normais do dia a dia. São as recomendações básicas, que são uma boa alimentação, uma boa ingestão de água e é isso. Bacana. Agora, como é que é pra vocês? Saber que é um procedimento que traz, sim, resultado, mas mexe com a autoestima das mulheres. Muda a vida delas, né? Totalmente. Não só mulheres, como homens também, né? Como homens também. E é muito gratificante ver isso. Nós temos recebido vários pacientes relatando coisas básicas, por exemplo, de deixar de usar uma roupa que gosta, por causa daquela gordura localizada. E a criomodelagem veio pra ajudar nisso aí. O problema que essa pessoa vai ter é que as roupas delas não vão servir mais, né? Exatamente. Vai ter que renovar o guarda-roupa. Vai ter que renovar o guarda-roupa. Isso já é um incentivo e tanto, né? Com certeza. Olha só, foi um prazer essa conversa nossa. Nossa, acredito que quem tá em casa já tá doido pra realizar o procedimento e aqui fica a nossa indicação. Com certeza. Obrigado pela participação, viu? Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até. E quem chega com tudo é a nossa colunista agora, a doutora Consolação Oliveira. Bom dia, querida. Olá, bom dia, Melissa. Bom dia pra você aí de casa. Então, você acha que existem algumas doenças que andam de mãos dadas com você ou com alguém que está à sua volta? São as famosas ITs. Uma semana com sinusite, a outra com rinite, a outra com dermatite, com cistite, gastrite, bronquite. O que será que está acontecendo com você ou com essa pessoa que você conhece? Será que isso tem a ver com a alimentação? E se eu te disser que sim, absolutamente correto. O glúten, que vem do trigo, tem uma molécula de 277 aminoácidos que se chama gliadina. E em algumas pessoas, como você vai ver aqui, essa molécula não se quebra corretamente. E esse pedacinho vermelho, que não se quebra corretamente, ele fica ali no intestino, gerando inflamação. Citocinas inflamatórias que vão por mimetismo, ou seja, por conversa à distância, por telefone, gerar nesse tecido linfóide, na região nasal, sinusite, no pulmão, bronquite, na região da uretra, cistite. Então, se você prestar atenção, porque o seu corpo está conversando com você, o corpo fala, Essas doenças vão rodizear. O que é importante saber disso? Bom, faça uma experiência. Exclua glúten, trigo, da sua vida por três semanas. Use ômega 3, vitamina D e melhore o seu intestino. Converse com o seu médico, busque orientação. Viva com mais saúde! Moda e autoestima são duas coisas que caminham lado a lado. Saiba como se vestir bem e se sentir mais confiante agora. O assunto agora é moda masculina. Na verdade, nós vamos falar sobre autoestima masculina. Mas pra me ajudar nesse assunto, meu amigo Sávio Júnior, proprietário da loja King of Fashion. Sávio, um prazer ter você aqui conosco, viu? Prazer é meu, Tiago. Me fala uma coisa, hoje nós vamos falar de autoestima, mas antes eu queria saber um pouco mais da sua loja. O que ela entrega, o que seria então a King of Fashion? A King of Fashion hoje era uma loja de roupa no estilo moda masculina. Hoje ela entrega as melhores marcas que existem no mercado. A gente trabalha com a aparência da pessoa, né? A gente ganha a pessoa bem vestida e entrega a autoestima, né? Sabe você falar uma verdade? As pessoas às vezes nos preocupam tanto, né? Mas uma boa vestimenta é como uma embalagem de presente. Às vezes um produto melhor embalado se vende muito mais do que simplesmente, às vezes, o conteúdo que tá dentro. Então as pessoas têm se preocupado em se apresentar melhor, se vestir melhor, sabe? Hoje em dia, sim. Antigamente o pessoal era mais desleixado, não se preocupava muito com a aparência. Mas hoje em dia a pessoa tá, assim, preocupando mais com a aparência. Que quem não gosta de se vestir bem, né? Hoje em dia com a aparência bem aparentada, você se sente mais confiante, passa mais autoridade. Pela aparência da pessoa, você consegue ter uma linguagem corporal dela. Verdade. Eu vejo que você tem uma grande preocupação com isso, né? Com o cuidado da autoestima do outro. Então, a loja hoje, atualmente, quanto tempo que ela tem envergada? Três anos, de loja física. E nesses três anos, ela tem trazido uma melhor autoestima pros homens? Com certeza. Hoje, o meu público é, tipo assim, uns MC da vida. Hoje a gente foca mais nas roupas que os MC usam. Se o MC tá com a roupa de, vamos supor, um ou o Bobosa no momento, que é a marca que tá no momento hoje. Então a gente trabalha em cima dessa marca. Os pessoal que tá bem na minha loja querem se vestir igual ao MC. Então eu fico trazendo essas marcas pros nossos clientes, eles se sentem mais à vontade. E acaba empoderando aquele jovem. Isso. Ele fica mais confiante, né? Fala, não, agora eu tô andando igual ao MC. Ah, que bacana. E eu vejo que você falou que tem diversos produtos ali, uma variedade na sua loja. O que mais a loja entrega pra esses clientes? Hoje em dia a gente pode ter uma moda mais casual, que seja uma blusa polo, uma calça jeans. Ou seja, tem roupa pra todos os estilos dentro da King of Fashion. Todos os estilos você encontra aqui. Se precisar, a gente tem. Todos os estilos na moda masculina a gente tem. Temos mercadorias da cabeça aos pés. Talvez por isso que tem esse nome ligado a rei? Rei da moda. Tem como contextualizar pra gente? Por que seria então King of Fashion? Rei da moda. As melhores marcas que você procura aí no mercado, você encontra aqui. Tá certo. Foi um bom bate-papo. E assim, bom saber também, porque mudança de autoestima, independente do estilo, é bom pra todo mundo. E é legal saber que tem um empresário que pensa isso de alguma forma diferente, consegue ajudar as pessoas, né? Não só vendendo produto, mas também uma entrega diferente e mudando a vida das pessoas, né? É, autoestima é tudo na vida da pessoa. Tá certo, Sábio. Obrigado pela participação, viu? O programa tá de portas abertas pra você. Eu que te agradeço, Thiago. Até a próxima. É a hora do nosso primeiro intervalo. Mas como sempre, vamos ali tomar uma água e já já voltamos, né, Bel? É isso aí. Daqui a pouco tem mais Saber Viver aqui na tela da TV Alterosa. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company, Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Olá, sou a doutora Patrícia Bertes e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato, cirurgias em geral. Não perca tempo, estou aguardando você aqui na minha clínica. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se, linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company, Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Estamos de volta. Antes de seguir com as entrevistas, eu quero mandar um beijo para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha acompanhando o programa com a gente. Gratidão, meus amores. E seguindo, vamos para a nossa colunista agora da Clínica Beauty Estética. Bom dia, Pablo. Bom dia, Melissa. Eu sou Ana Luíza Macedo, sou colunista do programa Saber Viver. E hoje eu vou falar para vocês sobre os procedimentos para quem tem pressa e deixou para a última hora. No Corre Corre da Vida, eu sei que muita gente deixa para a última hora, mas quer estar linda para um evento ou uma viagem. Então eu vou listar para vocês alguns procedimentos que têm efeitos rápidos e que eu super indico neste verão. O primeiro deles é o Endolifting para gordura localizada e flacidez. Hoje as pacientes já saem do consultório com resultado imediato naquela barriguinha que tanto incomoda ou outras gordurinhas localizadas. Esse procedimento é minimamente invasivo através de um laser de alta potência que é uma verdadeira revolução na lipo sem corte. E o paciente retorna para a vida normal logo em seguida. O segundo é a aplicação de botox para aquelas rugas de expressão e levantar o seu olhar. O terceiro procedimento é o preenchimento facial, que pode ser feito em pontos estratégicos no rosto quando necessário. E o resultado pode ser visto na hora. O quarto procedimento seria um laser Lavian para aqueles que querem dar um glow na pele, melhorar as olheiras e manchas e tem rápida recuperação. Ele é conhecido como laser do verão. E por último para o bumbum, temos hoje o preenchimento com ácido alurônico para dar um volume nos glúteos com segurança, já que é biocompatível e minimamente invasivo. O ideal é fazer esses procedimentos pelo menos uma semana antes, porque pode ficar algum inchaço ou hematoma no local. Lembrando que não podemos esquecer dos nossos tratamentos que trazem resultados a longo prazo, que são super importantes para envelhecermos bem e de forma saudável. Siga nossa rede social, Biotipono Clínica de Estética. Estamos aqui sábado às 9h15 esperando vocês. O assunto agora é sobre melasma, um tema recorrente no nosso programa, mas muito importante. E vale lembrar que o melasma é caracterizado por uma mancha escura na pele. Veja na matéria. Você que está aí acompanhando o Saber Viver, já percebeu umas manchinhas na pele escurecidas? Ou conhece alguém que tem aquelas manchas famosas melasmas aí? Pois bem, eu sei que te incomoda. E eu trouxe a Tatiana para contar um pouquinho para a gente sobre isso. Tatiana, bom dia. Bem-vinda ao Saber Viver. Bom dia, obrigada. Bom, no seu caso foi por causa de uma dor que você acabou, né? Pensando aí hoje e até ajudando outras pessoas. Conta um pouquinho como que essa história começou na sua vida. Olha, eu tive, né? Fiquei com melasma por um procedimento estético, tá? A minha pele, o melanócito, ele entendeu que era uma agressão e produziu melanina em excesso. Depois disso, vários e vários procedimentos que eu já fiz que não tive resultado. Eu entrei para a área da estética e falei, vou me curar. Se eu não me curar, eu vou me tratar. E foi exatamente o que eu fiz, né? Consegui hoje, né? Com todos os recursos que a gente tem, eu consegui hoje o controle do meu melasma. E isso é o ápice, né? Sim, sim, sim. E hoje eu ajudo pessoas a também conseguir esse controle. Como que você atende? Qual que é essa metodologia que você aí conseguiu trazer para a gente no mercado? Então, Melissa, eu não utilizo o peeling, tá? No meu tratamento não tem peeling, porque eu descobri que não é preciso fazer peeling para se ter o controle do melasma. Sim, sim, exatamente isso. É um tratamento que você faz em casa. Então você acaba trabalhando com um home care. Exatamente, porque assim você tem o controle prolongado do melasma. Não só aquele efeito cinderela ali e que foi embora. E você com isso, então, você acaba auxiliando ali a sua paciente. Exatamente, eu auxilio, porque tem que ter os produtos corretos. Legal. Tendo os produtos corretos, você consegue ali controlar. E precisa de uma avaliação? Sim, sim, sim. É feita a avaliação antes, tá? Depois dessa avaliação, a paciente já pode iniciar o seu tratamento em casa. Agora, muitas pessoas, a Tiana, que estão ali nos acompanhando, pode estar se perguntando, o tratamento ele é o mesmo para todos ou é individualizado? Não, é o mesmo para todos. Entendi. O que vai diferenciar é o tempo de tratamento. Suas manchas são mais profundas e vai demorar um pouco mais. Suas manchas são mais superficiais, um pouco menos de tempo, você já começa ali a ver o resultado. Legal. Olha, pessoal, você que está aí nos acompanhando tem que entender que tratamento home care, ele é exatamente orientado pela Tiana e você utiliza aí em casa. Então, com isso, você tem um controle muito maior e acaba te auxiliando muito, né, Tatiana? Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Porque é muito importante, principalmente para nós da área da estética, ter pessoas que sentem, usam e nos auxiliam. É verdade. Viu? Parabéns. Obrigada. É isso aí. Então, se você tem alguma manchinha, entre em contato com a Tatiana, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Joyce e Jason chegam com o quadro Performance na tela. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Jason. Bom dia, Joyce. Somos da Performance Profissional Humanizada, uma empresa especializada em treinamentos para empresas e pessoas físicas. E olha, hoje o nosso programa está muito, mas muito especial. Teremos o prazer de conversar com uma empresária, empreendedora, proprietária de uma loja de modas que faz o maior sucesso em Labras e região e que desenvolveu profissional e humanamente com as nossas mentorias. Estamos falando da Mara Lima, uma pessoa incrível, uma profissional de sucesso, que eu tenho certeza que vocês ficarão encantados. Bom dia, Mara. Bom dia, Joyce. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. E, Mara, nos conta um pouquinho de como você começou nessa área da moda. Então, a loja não foi bem o começo. Eu comecei antes mesmo de abrir a loja. Foi em 2003, mais ou menos, quando eu tive o meu primeiro filho, né? Precisei estar mais presente, mais em casa. Eu queria um tempo para ser mãe, mas não era uma opção também eu não ter o meu trabalho. Então, eu comecei algumas viagens que a gente fazia, inclusive aqui para Belo Horizonte, né? Eu comecei a comprar aqui algumas coisas e levar para vender para as amigas, para as vizinhas conhecidas. E, com isso, eu notei que deu muito certo. Mara, sendo uma empresária de sucesso, já tendo a sua marca, o seu nome registrado na cidade de Lavas e região como algo de qualidade, por que buscar a mentoria da performance? O que acontece? Eu sempre fui muito instintiva. Ah, você tem bom gosto, você faz isso bem e tal, traz para a gente. E eu fui levando isso instintivamente e, como eu gosto muito das pessoas, esse contato também foi fácil. Mas o difícil para mim é o planejamento, o difícil para mim é controlar, o difícil para mim é isso que vocês estudam para ensinar para nós que vamos no embalo, com o que a gente sabe, né? Você saiu do automático, daquilo que você fazia automaticamente, para ter consciência das ações que você ia ter? Sim, eu precisava me conscientizar que precisa de algumas estratégias, pontos específicos para chegar em tal lugar. E quem está em casa? Você diria que está sendo produtivo, está dando resultado a essa mentoria? Olha, está, está sim, está sendo muito bom, porque vocês falam a minha linguagem, é gente que gosta de gente, é gente que tem a essência de também não ficar só naquele produtivo e ao mesmo tempo não tem a frieza, a gente tem o calor humano, né? Exato. Por isso a performance humanizada, eu acho. Então, agrega demais, porque a gente lida com pessoas, a gente tem funcionários para lidar, que são pessoas que a gente convive até mais do que com as próprias famílias, às vezes, passa o dia ali. Então, se não tiver uma boa convivência e não vai produzir... Obrigado, Mara, pela presença. E se você também quer a mentoria da performance, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, através do WhatsApp, que nós podemos oferecer uma mentoria que realmente vai gerar resultados, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional ou na sua empresa. E queremos agradecer as empresas apoiadoras do nosso quadro performance, em especial, hoje a gente está recebendo a Mara, da Loja Estras, que é responsável pelos meus looks, e também a Real, que é responsável pela distribuição de gênero alimentício em Lavras e região. E queremos agradecer também a Poliana Ribeiro, que faz uma harmonização facial maravilhosa, também conhecida e reconhecida em todo o estado de Minas Gerais, a Matos Calçados, que oferece calçados masculinos, femininos, infantil, esporte fino, e também a Ateliê do Terno. Se você precisa alugar aquele Terno para uma festa, para um casamento, a Ateliê do Terno é a sua melhor escolha. Obrigada pela sua audiência. Mais uma vez, obrigada, Mara, pela sua presença. Obrigada, Joyce. Obrigada, Jason. Foi um prazer. E esperamos vocês no próximo quadro. A ação traz transformação. Tá curtindo o programa? Nos mande mensagens pelas redes sociais. A gente sempre que pode dar uma lida, né, Mel? É isso aí. Mas depois do intervalo, a gente volta já já, hein, pessoal? Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Olá, sou a doutora Patrícia Berti e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender, em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato, cirurgias em geral. Não perca tempo. Estou aguardando você aqui na minha clínica. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher Plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se, linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Eu sou Angela Gomes, artista com mais de 30 anos de experiência e fundadora do Quadros Angela Gomes. Nossos quadros são pintados à mão, únicos e exclusivos, assinados pela artista e produzidos com materiais de alto padrão e qualidade. Em cada quadro, cuidamos manualmente de todos os detalhes, para que você receba em sua casa uma obra de arte, como as adquiridas nas melhores galerias de arte e, principalmente, com preços incríveis. Nossa missão é transformar o seu ambiente com beleza e estilo. Não perca mais tempo. Venha nos conhecer e adquira um de nossos quadros. Estamos de volta! E agora vocês vão acompanhar comigo o quadro Mulheres de Minas. Bom dia, Melissa! Melissa, hoje aqui no quadro Mulheres de Minas, eu vou entrevistar Adelina Fernandes. Ela que é a matriarca da comunidade Noiva do Cordeiro. E nós vamos conhecer um pouquinho como é que funciona o dia a dia nessa comunidade maravilhosa que mistura cultura com agricultura. O governo de Minas quer amarrar o Estado no regime de recuperação fiscal. Serão nove anos sem concurso público, além daqueles já em andamento. Sem novas contratações de médicos, professores, segurança, pioram os serviços essenciais prestados à população. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa cumpriu com o êxito seu papel de defesa dos interesses do Estado. Esperamos que continue firme, selando por Minas e pelos mineiros. Afem que esse indivíscuo, juntos contra o regime de recuperação fiscal. Bom dia, Adelina! Bom dia! Alegria te receber aqui no Mulheres de Minas. Obrigada! Conta um pouquinho pra nós, Adelina, como é que foi essa história de fundar uma comunidade que hoje parece que tem mais de 300 pessoas que moram no mesmo lugar, vivem juntos, comem juntos e celebram juntos. Como é que foi isso? A gente viu uma vida muito difícil, muito pobre, muito miserável. Convidamos o povo pra nós reunirmos e fazer uma vida juntos e deu muito certo. A miséria acabou, não é que a gente tem dinheiro e rico, mas a miséria acabou. A gente tem mesa fácil que planta tudo junto, com as lavouras juntas. E naquilo foi surgindo as apresentações e deu tudo certo. Hoje em dia a gente vive num paraíso, graças a Deus. E a maioria das pessoas lá que são filhas, netos, bisnetos, lá a comunidade é a maioria de mulheres? A maioria de... tudo lá, as mulheres é que comandam. Os homens só obedecem? É. Porque mais pra trás, antes da epidemia, tinha muito pouco homem, porque os novos trabalhavam tudo em empresas em Belo Horizonte. Mas com a pandemia eles mandaram embora, agora tem bastante de honra. Aí as mulheres que faziam as atividades de tudo, da roça, de casa, de tudo. E depois mudou um pouquinho também, além da agricultura, veio a cultura. Então hoje a gente tem lá artistas como a Márcio Maciel, como a Kellen, que faz também o cover da Lady Gaga. Como é que foi isso? Agora vocês estão rodando aí em muitos lugares, apresentando. Isso foi o intermédio da internet. Esses caras futucando lá na internet e acabaram gostando dos programas da Lady Gaga. E implantaram lá e deu certo. Que bacana. O dia que eu fui lá, dona Adelina, a comunidade apresentou, lá vocês têm um teatro, né? A comunidade apresentou um espetáculo, uma performance teatral, contando a história da sua vida. Como é que foi quando a senhora assistiu pela primeira vez, vendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ali apresentando a sua história? Foi, sim, muito interessante. Eles fizeram escondido de mim, que era pra apresentar o meu aniversário. Foi muita surpresa. Mas só que a surpresa foi só de choro. Que bacana. Muita emoção, né, dona Adelina? É, muita emoção. E eu queria, dona Adelina, que você deixasse uma mensagem, porque o nosso programa, todo sábado, a gente mostra mulheres em Minas Gerais que são destaque, que são referência. E a senhora se tornou uma grande referência, porque construir uma família com mais de 300 pessoas, dividindo tudo, o lar, o trabalho, não é fácil. Eu acho que isso deve ser coisa inédita aqui no Brasil. Deixa uma mensagem para as mulheres. É possível construir um novo estilo de vida? A mensagem que eu deixo é que é muito importante viver unido. E se o mundo vivesse assim, era um paraíso esse mundo. Quero aqui dizer para vocês que vale a pena visitar. Toda sexta-feira tem lá uma cestaneja. Você pode ir direto lá, em Belo Vale, ali do lado de Moeda, e pode participar. Pode passar uma cesta agradável com música caipira, com a comida caipira também. Está aqui o contato. Nós vamos deixar aqui. Quem quiser conhecer a comunidade, é só entrar no Instagram, ver a programação. Então, realmente vale a pena a gente conhecer aquele pedacinho do céu, né Adelina? É um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu. Onde não existe brinque, nem discussão. É verdade. É muito importante. Quero te agradecer, viu dona Adelina? Muito obrigado por estar conosco aqui no programa. Obrigada a você, não estou a convidado, porque eu já tenho uma véia de 80 anos. O que é isso? Não estou regulando aí, né? A senhora é uma grande referência no mundo, né? Já saiu aí em reportagem no mundo inteiro e vale a pena conhecer. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos aqui. À medida que a idade vai chegando, a quantidade de problemas de saúde relacionados a dores musculares e articulares também tende a aumentar para todos nós humanos, né? Características semelhantes acontecem com os nossos pés. Para os animais, a fisioterapia veterinária também vem contribuindo para garantir a qualidade de vida dos nossos bichinhos. Veja agora na matéria. Você que está aí acompanhando o Saber Viver, tem algum animalzinho de estimação em casa? Já teve algum problema e ele precisou passar por uma fisioterapia? Pois é, sabia que isso pode ajudar muito na qualidade de vida do seu bichinho? Nós trouxemos a doutora Brenda Costa e ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa questão. Bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu Brenda? Bom dia, Mel. Bom dia, telespectadores. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da área da fisioterapia na veterinária. Bom, Mel, a fisioterapia veterinária teve origem nas grandes guerras, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e era mais voltada para animais de grande porte. Os equinos, né? Que eram bastante utilizados mesmo na guerra. E aí a gente começou a perceber essa importância na saúde dos animais, né? A gente que eu falo, os profissionais da área de saúde e também os tutores, né? E aí ela foi se expandindo para o meio de pequenos animais, dos animais domésticos. Sim. A fisioterapia é importante porque ela aumenta a longevidade do animal. A gente é uma extensão do tratamento ortopédico, neurológico, em que o animal ele reabilita, né? Lesões pós-cirúrgicas, né? Lesões de trauma, atropelamento, queda de grande altura. Então é bem importante porque dá o retorno para o paciente a função que foi perdida. Isso dá uma qualidade de vida para o próprio bichinho, né, doutora Brenda? Agora, quando e qual profissional eu devo procurar? Sim. Geralmente o tutor, né? O pai, a mãe, o pet, eles procuram mais a clínica no geral, né? Que vai dar essa assistência, fechar um diagnóstico, pedir um exame complementar, uma radiografia, uma ressonância magnética, uma tomografia. E aí, quando fecha esse diagnóstico, se é cirúrgico, se é um tratamento conservador, é que o profissional vai fazer o encaminhamento para as outras especialidades, né? Então a gente tem a fisiatria veterinária, tem a acupuntura, e ele faz esse encaminhamento. Não necessariamente nessa ordem, né? Às vezes tem já, né, vizinhos das clínicas ou conhece a gente pelas redes sociais. E como nós somos fisiatras e não fisioterapeutas, a gente tem o conhecimento de fechar um diagnóstico, de saber qual patologia o paciente tem e saber encaminhar e montar um protocolo terapêutico. Isso é muito interessante porque dá esse conforto para ambos, né? Tutor e o bichinho. Olha, muito obrigada pela sua participação. Parabéns, viu, pelo trabalho que você envolve. Obrigada a você, eu te agradeço. É isso aí, qualidade de vida também para o seu animalzinho de estimação. Então se você está passando por qualquer problema aí, procura a doutora Brenda, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas vocês continuam assistindo Mais Saber Viver. A nossa próxima entrevista é a Karina Rezende. Ela é proprietária da Karina Rezende Lash Studio. Ela conta como que a estética apareceu na vida dela e como surgiu o seu espaço no mercado. E o papo agora é sobre a extensão de cílios, o que tem deixado a mulherada ainda mais bonita. E quem tem participação nisso é a Karina, que é especialista em extensão de cílios. Um prazer ter você aqui, Karina. Obrigada pelo convite, Pablo. Como eu disse, ela é proprietária de um estúdio. É o Karina Rezende Lash Studio. Karina, é uma história de empreendedorismo, né? Mas conta como tudo isso começou. Então, Pablo, começou há dois anos atrás, quando eu decidi fazer um curso, algo sem muita pretensão mesmo, pra atender em casa. Só que eu me apaixonei tanto pela área, que em pouco tempo eu abri um estúdio na frente da casa da minha mãe. E fiquei ali fazendo os meus atendimentos. A coisa foi crescendo tanto. Com um ano depois, nós mudamos de loja. Hoje temos uma loja três vezes maior do que a anterior. Inclusive ali no Dona Clara, né? Isso. Um ponto bem localizado. Bem ali na Sebastião de Brito. Temos ali profissionais qualificados pra atender a mulherada. Deixar todo mundo ainda mais linda. E por falar em profissionais, além de você, outros profissionais também atendem lá, né? Isso. Nós temos profissionais lá fazendo extensão de cílios. Nós ministramos curso também. Sou educadora. Bacana. Então a gente muda a vida aí de muitas mulheres. Não somente através da beleza, mas também de uma oportunidade de trabalho, de empreender, de se tornar empresária. Ou seja, quem quer fazer extensão de cílios, vá pra lá. Mas quem quer aprender a como estender cílios também é o lugar. Isso mesmo. Quem quer também se tornar uma profissional é um prazer enorme. Eu amo o que eu faço e lá é o local ideal. Alterar os cílios ali, estender os cílios, muda a autoestima de todo mundo. Da mulher, né? No geral. Completamente, Pablo. As mulheres chegam lá muitas das vezes com autoestima baixa, né? Sem confiança mesmo na beleza delas. E quando elas abrem os olhos após o procedimento, é muito gratificante ver a reação delas. Se sentindo renovadas. É muito bom. Karina, agora quais são as técnicas utilizadas lá no estúdio? Então, a gente trabalha lá com as técnicas mais atualizadas do mercado, né? Nós utilizamos os fios que chamamos de fios tecnológicos. Eles são fios leves, confortáveis, são bem elegantes, assim, pra deixar ainda mais lindo o olhar das mulheres. Tá certo. Foi uma excelente entrevista. Você de casa, acredito, que também tenha gostado bastante. E se precisar, procure o estúdio da Karine Rezende, que vai mudar a sua vida, seu visual no geral. Obrigado, viu, Karine? Eu que agradeço. Prazerão. Igualmente. Vamos para o nosso último intervalo. E daqui a pouquinho tem muito mais programa Saber Viver. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company, Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Olá, sou a doutora Patrícia Berti e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato. Cirurgias em geral. Não perca tempo, estou aguardando você aqui na minha clínica. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company, Beauty Estética Avançada e Ambrose Sociedade de Advogados. Venda Nova está em festa com a reinauguração da unidade da Academia Body Energy. E claro que Saber Viver marcou mais uma vez a sua presença. Continuando com as reinaugurações da Academia Body Energy, agora nós estamos na unidade Venda Nova. Gente, foi incrível e eu estou com o Fernando, CEO da rede. Fernando, mais uma reinauguração, mais uma academia agora com os equipamentos de ponta. E teve também inclusão aí social com a moda Plus Size e moda Fit. Conta pra gente. É isso mesmo, pessoal. Mais um dia histórico aqui na Melhor de Minas, Rede Bora, Anticademias. Hoje nós estamos aqui com um mega evento, reinauguração da lindíssima unidade Venda Nova, que teve desfiles maravilhosos, um mais que especial. Pela primeira vez no Brasil, galera, desfile da mulher Plus Size, da super loja Carlota Plus Size. A loja, a maior loja especializada em moda Plus Size do Brasil. E pela primeira vez em uma rede Academia, que não poderia ser na melhor, né Mel? É isso aí. Teve também a One Fit que participou mostrando os lindos looks, né? Tivemos também a super loja One Fitness, patrocinadora oficial da Rede Bora, Antic, parceira com looks maravilhosos, que abrilhantou o evento. Fernando, além de toda essa logística, além de toda essa questão aí das reinaugurações, conta pra gente o objetivo principal, que são os aparelhos que chegaram, né? São aparelhos aí inéditos, exclusivos da rede Academia. Isso mesmo, Mel. A rede Bora Energy, como sempre, largando na frente, nós fomos buscar, pessoal, o melhor equipamento importado de última geração do mundo. Esse equipamento que nós estamos colocando em todas as unidades e nas que estão por vir. É um equipamento que foi desenvolvido para o mercado americano, Mel. Que é o maior mercado fitness do planeta, o mercado mais exigente. E nós trouxemos o que há de melhor no mundo lá fora, aqui para os nossos queridos alunos. Então venham conferir, só na Melhor de Minas você treina no melhor equipamento do mundo, com preço acessível. Vem pra melhor, vem pra Bora Energy. Tamo junto, galera! É isso aí, recado dado, é então você que está aí no sofá, levante, faça sua inscrição, corra pra melhor rede de academias. Inclusão na rede Bora Energy. Esse foi o tema de uma das reinaugurações da academia, principalmente aqui a de Venda Nova. E nós também mostramos um pouquinho do evento que começou com o desfile nas outras academias da rede. E eu estou agora com a responsável, a Orjana Fabiana, proprietária da Carlota Plus Size. Orjana, inclusão da Moda Plus dentro de uma academia. Inédito isso, né? Mel, eu estou muito feliz, porque realmente é inédito, né? Muito, muito feliz mesmo com a inclusão dessas mulheres plus size dentro da rede de uma academia. A mulher, gente, agora não precisa de esconder mais. Parabéns a toda a família Bora Energy, parabéns ao Fernando por ser o pioneiro, né? Você já viu, Mel, algum desfile para o Size em alguma academia? Pois é, o Fernando veio inovando mais uma vez. A rede Bora Energy veio com todo esse trabalho, essa inovação. Então, o que que acontece? Podemos agora lembrar a todos vocês. Vem pra melhor, né, Orjana? Vem pra Bora Energy, inclusão, gente. A mulher plus dentro da academia. Se ame, se aceite, abra essa caixinha e saia de dentro dela. É isso aí. Parabéns, Fernanda, e toda a equipe da rede Bora Energy. Ó, agora vamos falar de cozinha. Hoje eu vou preparar um almoço pra toda a equipe saber ver, sabia? Gente, eu já estou até com medo. Mas, vamos lá, pegue as dicas e anote direitinho, então, Pablo, a receita agora do nosso chefe Arthur Ornelas, que preparou pro dia de hoje. Aí eu vou confiar, hein? Vamos ver. Fala, moçada, sejam bem-vindos em mais um Amor, Aroma e Sabor. E hoje eu vou fazer uma receita de verão pra acompanhar esse calorão, aproveitar uma piscina, o mar, um rio, uma represa e você fazer um delicioso camarão a bulhão patos. Confere comigo a receita. E eu vou começar fazendo o camarão a bulhão pato. Vou começar, então, aquecendo a panela com um fio generoso de azeite e vamos começar dourando o camarão. Bom, os camarões eu trouxe lá do Itamar Frutos do Mar. Ele fica lá no Vale do Sol. Eu adoro os produtos do Itamar, porque ele tem produtos que não fica muito tempo no freezer, tem uma qualidade boa e um preço excelente. E como que eu fiz ele? Basicamente, eu temperei ele com sal, pimenta do reino, tirei o rabinho dele. Ele já veio esviscerado, esse camarão, né, sem as vísceras e fatiei esse camarão no meio. E agora eu tô aquecendo a panela e nós vamos dourar esse camarão. Então, o meu azeite tá quente. Como é que você sabe que o azeite tá quente? Quando você põe o produto, ele faz... Mas esse prato não precisa, eu não quero um camarão grelhado. E como ele vai ser, a base dele vai ser um molho de manteiga. E eu tô usando, mais uma vez, as panelas de aço cirúrgico, de fundo quíntuplo, que absorve o sabor do... mantém o sabor do alimento, né? E além das panelas, eu tô usando todos os acessórios da Royal Prestige. Faca, a tábua, né, os utensílios. E é isso que é bacana. A Royal Prestige te atende em tudo que for possível na cozinha. E se você estiver interessado, procura a Débora, que ela vem... Vai na sua casa te mostrar exatamente como essas panelas funcionam. Liga pra ela. Vamos lá, vamos continuar. Então, eu tô aqui com a minha manteiga. O camarão já deu uma grelhada, vocês podem ver que ele começa... E quando você sabe? Quando ele começa a mudar de cor. Então, eu vou colocar uma quantidade generosa de manteiga. Vou abaixar o meu fogo. Vou entrar com limão. Peguei o limão tai chi. Os hot foods também, aqui no programa, são do meu amigo Mineirão WR. Fica lá em contagem. Produtos também frescos, de altíssima qualidade. Adoro. E nós estamos utilizando os hot fruits do Mineirão. Vou colocar, vou espremer um ou dois limões. E agora, eu vou entrar com um pouquinho de raspa de limão. Então, eu gosto de utilizar a casca do limão siciliano. Bom, eu vou picar um pouquinho de alho. Nosso camarão tá aqui. Coloquei a manteiga, coloquei a raspinha de limão. E agora, eu vou entrar com o alho. Camarão já tá no ponto certo. O molho tá fervendo. E agora, é só finalizar com um pouquinho de vinho branco e coentro. Tá pronto. Eu vou montar os pratos. E pra acompanhar esse prato, nós vamos utilizar os pães da Panisso. Que são pães de fermentação natural. Eu trouxe uma focate. Trouxe um pão de milho. E trouxe uma baguete. Eu tô colocando essa frigideira aqui apenas pra dar um susto no pão. Eu vou montar uma fatia de pão do ladinho aqui de cada pãozinho. E agora, eu vou colocar o camarão a bulhão pato. E vou finalizar com um pouquinho de cebolinha. E tá pronto o nosso camarão a bulhão pato. Olha que lindeza. Vamos experimentar? E meu convidado especial de hoje é meu grande amigo Bruno, que tem acompanhado a gente. É o diretor do nosso programa, que tem acompanhado a gente todas essas filmagens aqui do Amor, Arouro e Sabor. E Bruno, vamos degustar o camarão a bulhão pato. Bora. Tá com a cara boa, hein? Eu tô com uma fome de leão. Então, você põe o pãozinho, pega o caldinho, joga em cima do pãozinho e... Manda ver. Agora eu vou pegar o capocatti aqui. O caldinho até escorreu pela barba, que o outro fala. Muito bom. Sensacional. A boca tá cheia, tá tão gostoso que tá difícil de agradecer. Mas, obrigado. Até o próximo Amor, Aroma e Sabor. Gente, esse quadro é sucesso total, viu? Maravilhoso mesmo, Elissa. Saindo daqui, eu vou comprar os ingredientes e você se prepara, hein? Ai, meu Deus, vou confiar. Pessoal, se você perdeu alguma matéria ou não conseguiu anotar a receita aí do chefe Arthur Ornelas, basta entrar no nosso programa através do nosso canal do YouTube, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês que nos acompanham aqui todo sábado. Lembrando, quinta-feira é dia de podcast Saber Viver, tá bom? E sábado que vem, estamos de volta, às 9h15 da manhã. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.